Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Karine Lima, esse é o Rumo Asia Sejam bem-vindos a falar sobre esse vídeo Porque surgiu meio que à toa Eu sonhei com o BTS esses dias E aí resolvi postar no meu Instagram a respeito Se vocês também já tiveram sonhos com seus K-idols Com seus opas de Doraama E assim, muita gente mandou mensagem As pessoas votaram e fizeram o vídeo Por causa de um voto eu fiz o vídeo pro YouTube Mas também ia ser nos Stories Então ficou nessa enquete Aliás, se você não me segue no Instagram Esse é o momento Porque lá rola super enquete, sorteios E assim, esse ano, se eu não me engano Eu fiz 5 sorteios Então esse é o momento, tá? O link na descrição aqui embaixo Vai lá e me segue Ah, outra coisa Não deixa de me seguir aqui no YouTube Compartilhar esse vídeo pra outras pessoas Que também adorariam sonhar com o K-idol da vida Pode ser o BTS, o EXO ou qualquer outro Comenta aqui embaixo se você já sonhou com alguém De algum item que você gosta muito Ou algum Dorama que você já sonhou estar dentro de um Dorama Às vezes acontece, né? Eu vou contar o meu sonho E dessas minhas inscritas no Instagram Que eu achei bem legal Vamos falar um pouco dos sonhos que as pessoas me enviaram E vamos rir juntos dessas situações Porque é muito ilusão da nossa parte Mas é boa assim mesmo Vou abrir aqui o meu Instagram Vou deixar aqui do lado pra vocês Vou até ficar aqui assim E aí vamos começar com uma pessoa aqui Que é Kory Dai Que Kory Day, sei lá Eu vou botar só o ID mesmo Que ela botou assim, ó Sonhei casando com o Nanjun Foi o melhor sonho Sou mulher dele, tá? Bom, além dela sonhar Ela já colocou na cabeça dela Da ilusão Que ela já está casada com o Nanjun Amiga Aceita Aceita que dói menos Dói menos no nosso coraçãozinho Karen Becker Headline Becker Falou assim Vou mandar do privado Porque é longo Meu Deus do céu Vamos ver Vamos atrás dela Porque ela mandou realmente pra mim E eu quero ver O que que essa pessoa louca escreveu No privado Olha só Meu sonho Eu acho que foi porque eu pensei demais no Jungkook É o Jungkook ou o Jungkook? Eu não fiquei na dúvida Jonghyun Ah, Jonghyun E até chorei aquela noite No meu sonho Eu estava junto com ele E com os outros meninos do SHINee E eu estava sorrindo muito junto com eles Depois fui ver o show deles E aí o Jo olhou pra mim e sorriu Meu Deus do céu E aí acho que acabou o sonho Não, engraçado Que eu achei que ela falou do show aqui Eu achei que ela tinha ido no show de verdade deles Mas dentro do sonho Ela viu o cara E estava no show dele Aí olha E aí acabou o sonho Aí eu não lembro mais Lembro que acordei e lembrei desse sonho Aí fiquei muito feliz E contei até pra minha mãe Misericórdia Que sonhei com o meu amor Adoro vocês chamarem ele de amor Então tenho certeza que o meu anjo Tá lá do céu Muito feliz com o lindo sorriso dele Esse foi o sonho que tive com o meu idol E meu eterno amor Junghyun Oh gente É muito cute Aliás eu botei essa roupinha bem cute Que aliás eu só uso em um cadernet especial Para falar desse momento cute de vocês Esses sonhos maravilhosos que vocês têm com seus idols Então Karen Também achei muito fofa a sua história Outra escrita A Ana Beatriz Disse assim Sonhei que trabalhava na Big Hits Isso aí é influência do aplicativo E era muito amiga dos meninos Saímos muito para nos divertir Ah legal o sonho dela A Beca Viana também mandou para mim lá no Instagram E ela falou que é muito grande a história dela Que ela vai mandar no privado Vamos para o privado Assim vocês e os privados de vocês A história dela que ela mandou E é bem grande mesmo Ai verde de novo Vamos lá Ela mandou até print do sonho Olha Então A Beca Viana Tá aqui o Instagram dela Então eu sei que estávamos Eu, uma amiga E quatro membros do BTS Foi um sonho engraçado para mim Porque nós éramos todos bem amigos Eles falavam inglês E estavam aprendendo um pouco de português Não era o Jungkook, o Bi, T-Hope e Namjoon Não lembro bem se tinha um ouro Então Os que mais se destacaram foram o Bi e o Jungkook Tá Nós estávamos sentados no sofá conversando e brincando Peraí Que vou ler a conversa com a minha amiga Que mandei para elas E que acordei para contar direito Porque já faz três semanas Poxa É um sonho que ela guardou Faz três semanas Que ela compartilhou No Facebook Não No WhatsApp Com a amiga dela E aí porque eu perguntei no Instagram Ela mandou para mim A conversa Isso que é estar animada Isso era que hora, gente? Tem que ver a hora que era assim da noite Nós começamos essa ideia de sonho Era meia-noite e 34 da manhã Não, era meia-noite já no Brasil Ó Você pode colocar no vídeo Se você quiser E pode falar meu nome também Parará, parará Tirei o print Ai meu Deus do céu Eu amo o print Mas o legal do sonho Olha só a conversa Vou botar aqui do lado Mas o legal do sonho É que a gente estava super conversando Era eu e você de um vídeo Namjoon Talvez algum Que eu não lembro Estávamos todos no sofá A parte que lembra Estávamos no sofá E tal E falando em português Eles falaram em português Um pouco A menina perguntou Era como se eles estivessem Aprendendo algumas palavras Estivessem aqui há algum tempo Enfim Aí no meio da conversa A gente estava rindo Falando sei lá o que Coisas de sonho A gente nunca sabe o que está acontecendo A gente está sonhando Mas conversa umas conversas doidas Que a gente não imagina Onde que vai dar Enfim Aí no meio da conversa A gente estava rindo E falando Sei lá o que Aí alguém elogiou o Jungkook Ele dizia Obrigada e desculpa Eu ficava bolada com a desculpa E perguntava em coreano Bué Caraca Não Essa aqui é uma história Bué Aí ele ficou tímido Sorrindo Ele estava com o cabelo grande Solto Uma tatuagem no braço Putou uma tatuagem no braço Aí a amiga dela Cruzes Rebeca Parece horrível Mandou um bingo Embolado Eu vou dar um print Do lado Porque está muito engraçado Eu não conseguia dizer inglês Nem português Porque dá desculpa Aí ele falava em coreano Para o Bi traduzir para a gente O mais legal é que a gente estava super amigo ali Rindo e tal Eu amei a parte Aí ela Que cute Amiga dela Mas aí o sonho ficou engraçado Mas Porque ele estava pedindo desculpa Porque ele ainda precisava Melhor Que? Melhorar Melhor em tudo E que ele ainda não era um homão Tipo falando do físico dele Ah tá Aí eu olhava para ele E a gente ria tanto Ria tanto Com gosto mesmo Dessa afirmação ridícula De ele achar que não era um homão Ai ai E ele ficava tipo Ué Fiquei imaginando ele falando Ué 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 O coreano falando Ué Aí sei lá O sonho mudava né Mas é E esse problema do sonho é esse Que ele muda Mas teve outras coisas Eu que não lembro mais Essa foi a parte mais marcante Teve uma coisa antes de mudar o sonho Enquanto a gente ria Ele falava em português Não é brincadeira Não é brincadeira E era tão fofinha a voz dele Ai gente Ficava Ah Um para o Uma para a outra Amém Cara Adorei o sonho dela A última frase contou É o Também mistura português com inglês No sonho Eu lembro que a gente ficava muito eufórica Quando eles falavam uma palavra em português Porque era tão lindinho Sabe Eu acordei muito feliz Nesse dia Ai gente Que coisa mais fofa Imagina Eu fiquei imaginando a cena Assim O aplicativo do BTS Que eu jogo Por sinal É Me dá essa sensação Sabe De estar com eles E tudo mais E esse momento aqui dela Foi muito fofo Eu adorei Se vocês tiveram um sonho Não só com o BTS Mas qualquer águia que vocês gostem Pode comentar aqui Que eu vou assim Me dar milhões de coraçõezinhos Acho as histórias muito legais Teve mais gente Teve mais gente Ó A Janaína Almeida 01 Tá o idê dela aqui Falou assim ó Eu sonhei hoje Com o Jimin e o Jungkook Assim Estou com os 5 BTS Para com isso Eu beijava os dois Momentos muito sensuais Eu beijava os dois lados Do rosto do Jimin Fiquei gostando Eu já estava pensando em coisas erradas Não é assim gente Que as coisas funcionam Ela é fofa E mordia a orelha dele Labado Que vergonha Mas foi um sonho Eu rio Eu também acho bem vergonhoso Mas tudo bem O Jungkook também Eu mordia Dele E leia Eu mordia De leve a orelha dele Os dois gostavam disso Mas era uma brincadeira Pois éramos todos amigos Que amizade Colorida Amiga Eles estavam com as roupas Do clipe Mictrop Desculpa Flor Mas eu estou com vergonha Ela merece ter um coraçãozinho Porque Ela me fez passar vergonha Falando dessa história aqui Mas tudo bem Tá válido Eu gostei do seu sonho Muito fofo Muito fofo Muito cute Sim mulher Sim mulher Sonhei que tinha uma filha linda Linda com o D.B. Do God's Heaven O God's Heaven eu conheço Eu não conheço o artista E ele vinha nos beijar No final de um show Auge da ilusão É realmente Imagina que babado Bom Agora pra finalizar Vou falar do meu sonho Que eu tive com o BTS Poder ter sido qualquer outro Mas eu ouço mais música do BTS Então Eu não me considero uma ARMY Eu gosto muito das ARMYs As que são normais Mas eu ouço muito o BTS Então sonhar com eles Foi muito interessante Foi a primeira vez que eu sonhei com eles De verdade E tipo Achei muito real o meu sonho Eu até anotei aqui algumas coisas A gente estava num hotel Ou num apartamento Não sei dizer muito bem Eu não sei se era no Brasil Ou era aqui na Coreia Porque era bem moderno Tinha um saguão E eles estavam cantando no saguão Assim sabe E tal Mas não tinha ninguém Só tinha eu e o meu marido Aliás Estava eu, meu marido e eles E eu assim Tipo Muito fã Muito alucinada Queria muito ver o V E tal Cheguei lá perto dele Quando eu fui falar com ele Meu marido me segurou pelo braço Que nem aqueles douramos E fez assim E falou Atmar Não pode Eu falei Por que que não pode, criatura? Porque eles são laidos Eles não podem ser incomodados Eu falei Como assim, moleque? Sai daqui Sai daqui Eu tipo Me salta Ele Não, não, não Continuar, continuar Vamos embora Vamos embora E tipo Tava lá o V De um cu Que os outros lançando atrás Eu podia ver que todos estavam lá atrás E o V Foi o que mais chegou A perto de mim Eu tinha um computador Se sentia Eu lembro da fisionomia Melhor aos dois E aí meu marido Me arrasta Para o elevador E eu fico tipo Muito irritada Mas é isso que eu faço Eu sei lá O que acontece na história também Eu sei que assim Ele entra dentro da voz sozinha E eu fico do lado de fora E eu vou atrás Dos meninos Que nem uma louca Aí tipo Acho eles Eles estão bebendo E eu falo assim Não, não Canta, canta, canta Canta, canta, canta E aí eles começam a cantar E eu começo a cantar junto com eles Não sei o que E das contas Aí quando finaliza o show Todo mundo desce no elevador Inclusive eu e eles E eu tô tipo assim Ai meu Deus O BTS Não sei o que E eu tô gravando Ai meu Deus Tipo A pessoa aqui Achando que ela é uma 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 youtuber famosa E consegue Fazer entrevista com o BTS Ou seja Talvez Quem sabe Não sei Vai depender de vocês Por isso Deixem like Pra poder Esse sonho virar verdade Vai depender do apoio de vocês Voltando Aí quando eu desci O meu marido tava do lado Tava lá na parte de baixo Te esperando Não sei se era terra Ou na entrada Eu já não me lembro Tirávamos todos No apartamento No hotel E o BTS resolveu ir embora E eu queria ir atrás deles Mas aí eu vi a casa Do meu marido Tipo muito triste E ele segurou assim Minha mão E falou assim Não quero que você vá Aí eu falei assim Eu fico tipo Mas é o BTS Mas tudo bem E assim cara Sério Eu 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 No sonho Eu senti o grau de emoção Dele não querer Que eu fosse Atrás deles E eu fiquei tipo assim Com o coração Muito partido Muito Assim Meu coração tava doído O tanto que eu acordei Do sonho Por conta disso Da tristeza De eu ver Meu marido Com ciúme Do BTS E eu fiquei assim Tipo Que raiva O tanto que quando eu acordei Ele falou assim Tá tudo bem Eu falei assim Não, tudo bem Porque você tá chorando Eu falei assim Ai porque eu tive um sonho Com você E o BTS Ele ficou no sonho E minha cara Você é louca Mas é a verdade Foi Gente Foi muito sofrido o sonho Porque foi uma carga emocional O tanto que eu me livrei De tudo que aconteceu no sonho Embora tenha sido uma coisa rápida Mas assim Emocionalmente falando Eu fiquei tipo O meu inconsciente É muito alegado do meu marido Porque tipo assim Embora eu não tenha Na primeira Obedecido Mas depois Eu senti aquele sentimento Forte Sabe E que me impediu De correr atrás do BTS Que é o que eu faria na vida real Eu correria atrás do BTS Se eu tivesse com meu marido De perto Jamais Não por ser ele Mas porque eu prefiro A companhia dele Do que do BTS Gente Pelo amor de Deus Eu sou mais meu boyfriend Do que uma Nove, sete mil pessoas Seis pessoas Que eu nem conheço direito Só por vídeos e tal E é isso Adorei conhecer Os sonhos de vocês Com seus idols Postem aqui embaixo Vai ser muito divertido Conversar sobre esse assunto É um vídeo curto Porém muito engraçadinho Eu achei bem fofo Eu até me produzi assim Me que o tifzinho Pra vocês Pra poder falar de sonhos O meu canal Ele é muito voltado Pra essa coisa de sonhos E eu gosto muito E eu espero que vocês tenham gostado também Beijo E até a próxima E a próxima E aí E aí E aí